Nesse vídeo você vai aprender um exercício que vai trabalhar de forma eficiente o seu glúteo e o seu posterior de coxa e de brinde a sua lombar. Vem comigo! E aí galera, beleza? Thiago Pereira na área. Nesse vídeo você vai aprender a fazer o exercício Bom Dia de uma forma eficiente, tá? Que você não vá se machucar e ainda você vai colher o melhor resultado desse exercício. Então vamos lá. O Manu tá posicionado. Primeiro erro, quero começar falando dos erros que as pessoas mais cometem nesse exercício. A posição da barra. Coloca no pescoço, Manu. A maioria das pessoas posiciona a barra na cervical, no pescoço. E isso não é legal, né? Porque você vai gerar ali sobrecarga na sua coluna cervical, no seu pescoço. Isso aí futuramente pode recarretar lesão dependendo da quilagem, da quantidade de carga que você estiver trabalhando, tá? Um outro erro muito comum que as pessoas cometem, o que que é? É jogar o corpo pra frente de qualquer jeito. E não. O exercício Bom Dia, ele tem a predominância de quadril. Ou seja, é o seu quadril que faz o movimento. Logo, se você jogar o seu tronco pra frente de qualquer jeito, você não vai estar ativando o seu glúteo e nem sua posterior de coxa da forma que deveria. Então o que você precisa fazer pra fazer esse movimento da forma correta? Então vamos lá. Então você vai apoiar a barra no seu trapézio, tá? No seu músculo trapézio, no músculo aqui das costas. E você vai projetar o seu glúteo, o seu bumbum pra trás. E o seu tronco vai descer de forma natural. Então faz o movimento, Manu. E volta. Aí. Projeta bem o bumbum pra trás. Olha lá. Quando você faz esse movimento de projetar o glúteo pra trás, o seu tronco, ele desce de forma natural. Você não precisa jogar o corpo pra frente de qualquer jeito, tá? Um detalhe aqui, ó. Você vai descer, pode descer, Manu. Até aí para pra gente ver. Alinhou o seu quadril com o seu tronco aqui, tá feito. Esse é o movimento. Volta, Manu. Isso. A volta do movimento, você vai empurrar o seu quadril pra frente, tá? E o seu tronco vai voltar de forma natural. Dessa forma, você vai potencializar o seu posterior de coxa. E uma dica bastante legal é pra aquelas pessoas que não sabem fazer o stiff, né? Principalmente se você tá começando ou se você não domina muito bem o stiff. Esse exercício é um excelente educativo pra você fazer um bom stiff depois. Por quê? Já que o Bom Dia não dá pra utilizar muita carga por conta da disposição da barra ser alojada aqui no trapézio. Já o stiff, por você fazer com a barra embaixo, você consegue utilizar muito mais carga. Então, esse exercício é um excelente educativo. Que educativo, Thiago? É uma forma de você aprender a fazer o exercício da forma correta. Ó, então agora eu vou te dar uma dica pra você potencializar o seu glúteo, o seu posterior de coxa. Trabalhando com o Bom Dia, mesmo com pouca carga. Mesmo com baixa carga. Como que é? Então, a Manu vai fazer o movimento, só que ela vai segurar embaixo. Aí, Manu, e sobe. E faz o movimento, segura 3 segundos embaixo. 1, 2, 3, e sobe. Faz o movimento, segura. 3, 2, 1, subiu. Faz o movimento, segura. 3, 2, 1, subiu. Faz o movimento. 3, 2, 1, subiu. Vamos dar aí, Manu. Faz o movimento, segura. 3, 2, 1, subiu. Vai fazendo, Manu. Vai contando pra mim, por gentileza. O que acontece? Quando você faz esse trabalho de pico isométrico, você tá alongando nessa posição que ela para. Ela está alongando mais o glúteo posterior de coxa. Nisso, você tá gerando ali o que a gente chama de microlesão pra aquela musculatura. Você tá ali acumulando metabólitos, você tá acumulando ali sangue, oxigênio, nutrientes pra aquela região do glúteo e do posterior de coxa. Isso vai te ajudar no ganho de massa magra. Tá? Claro que a sua dieta vai estar associada a isso. A sua dieta vai te ajudar também a ganhar massa magra no glúteo e no posterior de coxa. Pode descansar, Manu. E olha só, se você quiser mais detalhes de como você pode aumentar o seu glúteo, nós temos um curso chamado Glúteos Máximo. Aqui abaixo a gente vai deixar a descrição pra você conhecer esse curso. Nesse curso a gente desenvolveu um programa, um método de treino de 8 semanas pra você que quer aumentar, empinar e deixar o seu glúteo mais redondinho. Beleza? Olha só, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo pra mais pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!